MÚSICA Aqui estou de volta aqui... como vocês podem ver... me arrumaram aqui uns banners bonitos aqui atrás... um novo estúdio... né Cristina... deixa eu ver... mostra aí para nós Cristina... olha que beleza... o banner que fizeram para mim... vai mostrando... não aparece foto do apresentador... ali em cima... essas fotos aqui estão danadas... eu estou meio passado no ano... próxima vez manda isso aí para aquele cara que faz o... como é que chama... o Photoshop... para dar uma melhorada na lata aqui do apresentador. Bom... estamos recebendo hoje... o meu convidado é o Marino Garcia... eu quero dizer que hoje eu estou fazendo dois... hoje excepcionalmente eu estou recebendo também um segundo convidado... na pessoa do promotor do GAECO... coordenador do GAECO em Foz... promotor de justiça Oswaldo Simeone... nós vamos falar sobre o GAECO... mas isso daqui a 15 minutos. O vereador... quando o senhor mudou de partido... o senhor consultou suas bases? Consultei... consultei minha base... consultei o presidente do meu partido... do PNT... Ah... quem era? Era o Paulo Macdonaldi? Paulo Macdonaldi... Ele ficou chateado? Não... eu expliquei... eu acabei de falar assim... a gente tem um sonho... e eu falei para ele... teve oportunidade... Paulo... então eu vou buscar esse partido para mim... em Foz do Assu... fiz um convite a outros vereadores... para mim levar de frente esse partido aqui... que eu já tinha um convite antecipado... aí em janeiro e fevereiro eu tive uma presença da força sindical... onde ele me convidou para participar do Solidariedade... então já é um debate... o prefeito Paulo Macdonaldi anterior... já sabia a oposição minha em ser um partido se fosse... Ele aceitou naturalmente... ele é político... vocês são... se entendem... os políticos se entendem entre vocês... Eu acredito que a política tem o dia da eleição... após a eleição você tem que pensar na cidade... Sem dúvida... E foi isso que eu passei o recado ao Macdonaldi... eu vou trabalhar para a cidade... a partir do momento do meu mandato... é para a população... O vereador... os seus outros dois colegas... Solidariedade... hoje tem três vereadores em nenhum município... que é o senhor... o Coquinho... e o Edilho de Leonon... Isso... O Coquinho saiu do PTN... Era isso? Isso... E o PSB do Reni perdeu o Edilho... é isso? Isso... Não é assim? Vocês ficaram três... é uma grande bancada... Hoje na Câmara a gente é a maioria... A maioria... nós temos também o PROS que ficou com dois... não é isso? Isso... Mas... na verdade o PSB que tinha três... passou a ter... Dois... Dois... e vocês foram para três... Isso... Quantos... o Solidariedade... conseguiu fazer... quanto... tem representante na Assembleia Legislativa do Paraná... Lá na Assembleia... Hoje... hoje a gente tem o... Quem? Hoje a gente tem o Dr. Franski... né... o delegado general... Mas ele não é deputado federal... o Franski... Isso... Não... estou falando na Assembleia... Não... não... em Brasília... aqui no estado... Nós temos o Paulinho da Força... Que é federal também... Federal... Mas na Assembleia Legislativa do Paraná... não tem nenhum... Não... Tem o Paulinho que é federal... e o Franski... E o Franski... Só esses dois federais... Senadores não tem ainda... Até porque é prematuro... que nasceu agora... Isso... mas eu acredito... Nessas próximas eleições... O Solidariedade apoia... Ao governo Dilma Rousseff... Hoje... Atualmente... também... Está dando a sustentação a Dilma Rousseff... né... Apoia... Apoia... Isso... O importante desse partido... Lucas... Que ele deixou Foz do Iguaçu... Meio livre... Para decisões... Como assim? Hoje... O que acontece... Quando ele montou o Partido da Solidariedade... O debate... Junto com a Força Sindical... E o Paulinho... E o Franski... É... Foz do Iguaçu... Ele pode somar... Aonde há o interesse da população... Se a população achar melhor... Que o Lula H. Lucas... Seja o deputado federal de Foz... Ele deu a liberdade... De somar com o Foz do Iguaçu... Certo... Então é isso que me levou... A mais... Estar forçando o jogo desse partido... Porque é a liberdade do município... Porque a gente tem que apostar no município... Como é que o senhor está vendo... Marino Garcia... A administração Renan Pereira completou um ano... Isso... Ele governou... E agora está entrando no segundo ano... Isso... O senhor poderia aqui dar uma... Fazer uma avaliação da performance do Renan Pereira... Na chefia do executivo... Isso... Para a população... Eu vou deixar um recado... A gente está lá dentro... A gente viu o que passou... O que aconteceu na gestão passada... E eu não participei da gestão passada... Mas eu vi o que tinha de erro na gestão passada... E o que o senhor viu? A saúde... A saúde... A saúde que é o mais debate... Que faz o Iguaçu... Nós já tínhamos... Um... Lá dentro... Um... Um... Contrato... Para a saúde que ela estava... Já vencida... Certo... E o Reni pegou essa bronca hoje aí... E montou uma fundação... Que a gente correu quanto tempo... Para não ter risco de fechar o hospital municipal... Então hoje todo mundo bate na saúde... Porque a gente pegou ela com problema... Certo... Mas hoje eu acredito... Que daqui para frente... Vai funcionar tudo... E acredito no governo Ribeiro... Muito bem... Muito bem... Estou vendo que o senhor é um vereador produtivo... Porque eu tenho conhecimento de um vereador lá... Que ficou um ano... Até agora... Aprovou um projeto... Aliás... Não... Ele está no terceiro mandato... Eu não vou... Por enquanto eu não vou dar o nome dele não... Por enquanto... Mais na frente eu dou... Diz que tem um vereador aqui na Câmara Municipal... Que está impávido e colossal... No seu terceiro mandato... E... Pasme... Senhores... Até agora... Aprovou um projeto de lei... Depois disso eu vou chamar ele aqui... Se eu tiver coragem... Eu vou dizer quem ele é... Vamos em frente... Agora na virada... Na última sessão... Também com boa conversa com o governo... Debatendo com o René Pereira... É... A oportunidade também Lucas... De... De novas concessões do TACS... Ah... Vai abrir mais vagas para TACS? Isso... Que é... No projeto mesmo... Ele vem abaixando de 1.200 habitantes... Para 600 habitantes... Aonde... Vai chegar... Mais 49... Novas placas... Ah... Tá... Me diga uma coisa aqui... Para nós entendermos melhor... É... Quantos habitantes são necessários... Para cada... Para cada... Cada TACS... Atende a quantos habitantes? Hoje... 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 Na minha lei... É 600 mil habitantes... Na lei atual... Cada 600 mil... Tem que ter quantos TACS? Não... Mas espera um pouquinho... 600 mil habitantes... 600 habitantes... 600 habitantes... É isso... 60 mil habitantes... É isso... 60 mil habitantes... Teríamos que ter 60 TACS... É isso... É conta... Isso... 60 mil habitantes... É isso... É... E o mais importante... É dessa vez... A gente está fazendo transparente... Transparente... Porque das outras vezes... Foi... Acompanhando... Não foi transparente... O que acontece... Hoje... Hoje... O que que... O Marino Garcia... O vereador... Que vai botar para a transparência... O meu eleitor... Sim... Fazer uma festa... Mostrar... Por que que o cara está sendo beneficiado... Porque ele vem trabalhando... Mais de 25 anos... Na profissão... Aguardando isso aí... Porque foi feita essa lei... Só na época do Daijão... Que abriu o concessório... Isso... Desde o Daijão... Em 96... Então... Já se vão... 13... Quase 18 anos... Quase 18 anos... Não se abriu novas concessões... Isso... Hoje... Com a minha lei... Se Deus abençoar... Tudo corre bem... Que já está... Andando... Já passou pela queda... Não foi aprovado... A gente vai beneficiar... Mais quantos taxistas... 49... Os novos taxistas... Novos taxistas... Trabalhador... O mínimo de período... Que vai estar sendo beneficiado... Dezoito anos... Muito bem... A 25... A 30 anos... Estamos aguardando... Tá... O... Vereador... O senhor já me falou aqui... Falou para o meu... Telespectador... Essas suas... Seus projetos... Nota-se que o senhor vem... Trabalhando... Em benefício do povo... O senhor tem mais algum... Outro projeto seu... Que está tramitando... Eu gostaria de... De repente... Dar um pouquinho mais... Por favor... Do... 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 São... Os senhores queres... Então... É uma coisa que me identifico muito... Então... Eu sei o sofrimento dessa categoria... E... provoca o salão muito bem eu digo para o senhor uma coisa vou lhe perguntar eu já conversei com donos de táxi na região e algum de alguns que eu conversei e se mostraram insatisfeitos falou seu lucas atividade de táxi em flor de iguaçu já foi muito boa hoje ela não é tão boa porque ele segundo os relatos que eu vi o moto taxista atrapalhou muito o negócio do táxi porque nós somos uma cidade onde o do brasil onde os motos taxista tem mais influência por causa até do daquele transporte de pessoas para o paraguai e decidas na verdade o que você tem dizer sobre isso primeiramente eu falo assim que de deus né ele deixou espaço a todos eu sei que de repente o movimento hoje turismo ele tá porque quer dar mais a gente tem confiado o dia da manhã sim e abriam as propriedades para todos a todos tá certo entendeu o sol nasceu para todos então acho que esses vencedores estão aí muitos anos merece e quantos táxi moto taxis temos no município só tem esse número hoje nossa minha lei ainda temos 700 novas placas legalizado de táxi quer dizer nós temos 700 moto taxista atuando na fronteira isso nós temos também aqueles que atuam de forma irregular que não estão credenciados para o tatuagem tem então é uma grande preocupação minha também sobre a fiscalização das pessoas esse trabalhador que também de quando a lei ele pode atingir e você ser mal interpretado porque os caras vão analisar porra agora é de 700 moto taxista mas tem mil e poucos também que estamos em regular tem mil e poucos irregulares mais do que o mais que elas quase que o dobro então o que acontece eu tenho certeza que vai abrir novos cantos de trabalho na oportunidade de serviços profissionais aonde que não só é o critério que você já falou o critério para a concessão do táxi né cada 600 habitantes um táxi e para o caso dos motos taxistas eu tenho o número mesmo estilo ah mesmo estilo mesmo estilo para 400 habitantes um motos taxis ah tá 400 então menos um pouco que o cara é assim isso o senhor então entendeu por bem adotar esse pessoal nesse batidão daqui a pouco o senhor vira deputado se Deus abençoar é um sonho de todo mundo acho que nossa no começo da conversa quando você falou que a questão do partido sim eu falei o senhor então já entramos no campo político pelo que eu vi seu olhinho aí brilhou agora o senhor é candidatíssimo então é uma vaga na assembleia ou vai para Brasília olha eu estou estudando aí com meus companheiros visitando aí minhas bases aí é? tem pretensão de candidatar a ser deputado? com certeza é? com certeza o senhor entrou na política essa é a política a ordem natural das coisas é vereador deputado estadual deputado federal senador governador né vai subindo o senhor é o fernando franciscini o presidente estadual do solidariedade eu sei que ele vai chegar aqui sexta-feira em Foz o senhor sabe disso também? tem já está agendado já está agendado com o Renê ele vem? isso oito horas nós vamos estar conversando com o Renê sobre o futuro do solidariedade em Foz do Iguaçu e vocês é a questão do apoio tá vocês é assim o solidariedade pretende apoiar o governo Renê ou deverá fazer oposição vereador? então sexta-feira a gente volta a conversar é só o meu assunto é isso? hoje 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 como é que está? hoje a cidade sabe que a solidariedade está dando sustentação ao governo porque eu quero ver o melhor para a cidade o meu sonho é andar cabeça erguida votar o que é bom para a cidade ter postura e chegar em um ambiente e falar não estou lutando por isso porque o interesse da cidade é isso como é que o senhor viu vou aproveitar o senhor aqui até para que nós possamos conhecer a sua linha de pensamento como é que o senhor viu aquela questão polêmica aí de um colega seu Paulo Rocha do PSB que deu para aparecer lá na cama com os ternos espalhafatosos e tal e aí deu aquele rebu danado como é que o senhor viu aquilo? Lucas, agora é uma coisa pessoal ele tem um sonho ele se sentiu bem fazer aquilo lá mas ali é uma casa de lei eu acredito que ele sentiu já quando foi a votação que lá não era o lugar de usar o estilo dele eu mesmo aconselhei ele a usar o estilo que é o verdadeiro Paulo Rocha que é o estilo de estar no bairro lutando pelo bairro e não a rua igual o pós-parefatoso é isso? isso está muito bem antes de entrar no comercial eu quero dar uma notícia aqui para quem nos assistem ontem eu falei que o prefeito de Cascavel Edgar Bueno havia sido caçado pelo TRE é fato e hoje inclusive o professor Lemos professor Lemos que é do PT que seria o segundo melhor votado deu entrevista hoje de manhã na rede do trabalho já sentindo-se como o prefeito empoçado mas o sonho dele durou pouco agora pouquinha tarde o ministro em exercício do TSE ministro Marco Aurélio Mero entendeu de deferir um pedido de eliminar reconduzindo o Edgar o Edgar à prefeitura de Cascavel e o ministro uma decisão até sábia ele julgou a eliminar atendeu deu provimento a eliminar e disse que o julgamento do mérito acontecerá na sequência portanto Edgar Bueno continua nem deixou bem o cargo mas ele voltou a ocupar a cadeira de prefeito de Cascavel é isso aí nós temos aqui um problema também voltando retrocedendo um pouquinho naquele primeiro assunto do senhor só foi dito aqui que o senhor se especializou em transporte em mobilidade mobilidade é a palavra da moda agora o senhor sabe o que eles no ano passado em junho do ano passado aqueles milhares de pessoas que foram para a rua protestar foi por causa da mobilidade teve um probleminha lá quiseram aumentar o preço das passagens em São Paulo e de repente o país explodiu o senhor lembra disso? lembro e a presidenta ficou louca no primeiro momento não é? os políticos ficaram preocupadíssimos e aquilo tudo por causa da mobilidade que é o transporte das pessoas aqui em Foz parece que tem alguma coisa irregular envolvendo a atividade de moto taxista parece que eu ouvi dizer não sei se o senhor poderá me dizer que isso estaria irregular quando confrontado com a lei federal que media isso é verdade? então eu tive uma informação no último momento aí desse debate sobre essa questão você sabia? então agora eu vou parece até que eu soube aliás na sequência nós vamos receber um repenando do Gaia que eu vou puxar o assunto para essa vertente parece até que o Gaia que abriu um procedimento junto ao Fostran para checar justamente isso isso o senhor está sabendo? o promotor? é o senhor é o promotor que está aqui na minha presença que vai sentar-se daqui a pouco na verdade eu já tive o... o senhor já foi depor a ele? não hoje para mim é uma honra estar falando com ele aqui sem dúvida já me fez um convite para a gente debater um pouquinho mais sobre essa situação isso, convidou sentou honrado estar aqui olhando para ele nesse momento aqui e aprender um pouquinho mais com as pessoas inteligentes e ele o convidou para ir lá conversar com ele e ele naturalmente vai te dar subsídio na sua atividade com certeza eu agradeço e pode ter certeza que muito bem pela pessoa que eu estou vendo vai ter muito a me explicar para mim Marino então você acha que na próxima daqui daqui a pouco vamos estar aí em uma a nova campanha nas ruas onde nós teremos eleições para deputados estaduais federais senadores e governador também isso e o senhor acha que nós vamos ter muito candidatos a deputados principalmente estaduais aqui em Foz? Lucas o que eu quero fazer junto com a Solidariedade é um debate com todos os pré-candidatos vem a possibilidade de fazer uma pesquisa ver quem realmente tem condições para a cidade não perder sem dúvida porque de repente sai muito candidato pulveriza e não elege ninguém pode ter certeza hoje eu acabei de falar para você que tem um sonho de ser candidato deputado estadual mas se eu seguir a ser se indica a população não que é a minha pessoa seria outro nome pode ter certeza que eu vou somar com a população parece que o seu colega de partido Edilio também tem pretensão você já conversou com ele? falou para mim de repente a questão de deputado federal ele para federal? esteve falando um pouquinho aí mas é com ele e o Coquinho também? então é um debate que a gente vai ter essa semana aí o nosso nome está à disposição aí ele vai dar uma pesquisa eu estive acompanhando pelo que eu estou acompanhando aqui eu não sei mas eu acho que vai ter aí 15, 16 candidatos a deputados estaduais é porque todo mundo que eu converso político eu vou eu vou eu vou e é muita gente há de convir que num colégio eleitoral de 160 mil votantes que nós devemos ter uns 150, 160 mil sair 14, 15 candidatos para a Assembleia é muita coisa com certeza se for esse esse número de pessoas ele vai atrapalhar um ou outro e o Fernando Francisquino deputado federal ele tem pretensão de concorrer à reeleição ou vai concorrer um cargo ele vem com força total para a reeleição ele é um deputado muito atuante eu não conheci ele pessoalmente venho debatendo agora a pós do partido me simpatizei com ele também a conversa dele me agrada também o pensamento dele então eu também acredito o dia que os senhores o senhor o seu colega Coquinho e o Edilo Dallanol assinaram a ficha no SDD eu fui aqui no hotel Rafaim no centro eu estive lá o senhor não estava lá assinando? e estava lá o Francisquino ele discursou não é verdade? nós tivemos o Francisquino nós tivemos o Sérgio da Força nós tivemos o Nelson da Força as pessoas que realmente conheciam as pessoas de Curitiba que pensa no estado do Paraná e foram as pessoas que realmente me lembram de hoje qual que é uma das bandeiras do Solidariedade? em princípio tem alguma coisa assim que chamou a atenção do senhor para deixar o PDT ir para lá? então essa sobra de partido que deu essa liberação do Solidariedade o que me chamou foi realmente ser defensor hoje a minha postura eu vou junto com a Força Sindical lutar um pouquinho de interesse para a população entendeu? tá vocês são muito ligados à Força Sindical por causa do Paulinho que é o presidente nacional não é isso? isso eu me simpatizo com o rapaz e o sindicalismo é uma coisa muito importante porque ele que regimenta uma grande massa de trabalhadores os sindicatos são muito importantes uma pena eu sempre falo isso um minuto para terminar já me avisou aqui o Lois uma pena que algumas pessoas entram no sindicato a grande maioria entra e não sai mais gosta tanto que gruda na cadeira eu tenho sindicalista aqui que está há 40 anos eles não saem mais eles não renovam não oxigena mas enfim é assim que funciona eu queria dizer que foi uma satisfação receber o senhor parabéns pelos seus projetos as suas iniciativas e que o senhor tenha sucesso na caminhada lá talvez na Assembleia Legislativa ou que que está em Brasília fique à vontade para despedir eu agradeço toda a população que deu o voto hoje é um prazer estar com você aqui Lucas passar um pouquinho do meu trabalho e falar para a população do Fasca do Sul tem muitas novidades em 2014 e com certeza estou lá para somar com vocês se precisar minha pessoa estarei aí à disposição muito bem obrigado por todos e agora eu agradeço o senhor vamos receber o meu segundo convidado da noite por favor apoio esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida não corra e solta a passe com segurança por você e pelos outros respeite as leis de trânsito a dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira a dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta perda de apetite enjoos manchas na pele cansaço e dores no corpo já a dengue hemorrágica é mais perigosa pode provocar sangramento pelo nariz dores abdominais vômitos persistentes sede excessiva e dificuldade respiratória a dengue hemorrágica pode levar a morte se não tratada com rapidez combater a dengue é responsabilidade de todos nós a dengue Voltamos aqui, agora vou receber, estou recebendo na honra de receber o doutor promotor de justiça Oswaldo Simeone que o ano passado esteve conosco aqui dando prazer, nós conversamos aqui durante um bom tempo e hoje ele retorna porque aconteceram fatos novos e eu sempre que tenho notícia de fatos que é de interesse da coletividade eu procuro convidar a pessoa para que a gente venha aqui debater que é o espírito desse programa é conversar as coisas que tem correlação com a comunidade iguaçuense. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço. Doutor, vamos falar hoje, é sabido nós as pessoas que tem, acompanham, se interessam por fatos noticiosos nós vamos acompanhando aí uma coisa que vem acontecendo que está incrustada lá no governo do Estado lá e através da Secretaria de Segurança do Estado eu tenho notado que existe forças ocultas que parece que parece que querem acabar com os gaecos no Paraná que os gaecos são os grupos que atuam no combate ao crime organizado. Ora, é inadmissível que um político que recebeu a autorga de mando através do voto popular se ensurja contra um instrumento que foi criado com o intuito, princípio de combater a corrupção. Isso é inusual, isso seria até... a gente não consegue entender isso. O certo seria que esse político que foi eleito por povo criasse mais mecanismo ou mesmo que não os crie, fortaleça os mecanismos já existentes no combate à corrupção. Porque todo mundo está careca de saber que a corrupção no Brasil é galopante não passa dois, três dias sem nós vermos nos grandes noticiários, nas revistas a Polícia Federal, os gaecos, a Polícia Civil desmontando esquemas criminosos que se locupletam com a corrupção. A minha conversa com o promotor hoje é sobre isso. Doutor Oswaldo, o que que está acontecendo? Querem acabar com os gaecos no Paraná? Bom, objetivamente falando, gaeco de Foz do Iguaçu. Nós tínhamos no final do ano de 2012 um delegado de polícia, um escrivão de polícia, dois investigadores de Polícia Civil, cinco policiais militares, ou seja, cinco, nove policiais nos auxiliando no gaeco. Começou com a saída do delegado de polícia, depois saíram os investigadores, depois implantou-se a política de rodízio dos policiais do gaeco. O que é essa política de rodízio? O gaeco hoje é disciplinado por um decreto que foi assinado pelo governador Beto Richa. Esse decreto do governador Beto Richa foi fruto de uma negociação muito intensa do Ministério Público, governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, as forças policiais do Estado. Dentro dessa negociação chegou-se a um formato de gaeco que atenderia aos interesses de todo mundo. Como que seria esse formato do gaeco? Sobre a coordenação do Ministério Público, aqui em Foz, um promotor de justiça, e nós teríamos uma configuração de alguns policiais civis e alguns policiais militares. Esses policiais, esses policiais militares, policiais civis e militares, seriam, obviamente, indicados por nós, Ministério Público. Até porque é um serviço tão diferenciado, tão peculiar, que não é qualquer pessoa, não basta ser um bom policial, não basta, ele tem que se adequar a uma série de exigências de ordem tecnológica, de ordem operacional, de ordem disciplinar, de várias vertentes, é um serviço extremamente peculiar. Aliás, qualquer grupo policial de elite é assim. Se nós pegarmos um grupo policial de elite da Polícia Civil, não é qualquer policial que chega lá. Com certeza, o delegado ou quem comanda esse grupo de elite escolhe os policiais que têm melhor aptidão para aquele tipo de serviço. Delegacia de Investigação de Crime Cibernético. Vamos colocar nessa delegacia policiais que tenham conhecimento de tecnologia da informática, senão vão ser inúteis ali. Então, toda a ideia partia dessa premissa. Pois bem, a partir de um determinado momento, do metade do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública deu uma interpretação esdrúxula, inusitada e, de forma surpreendente, passou a entender que não poderia haver a designação de policiais para o GAECO por prazo superior a um ano. Mas um ano, sinceramente, não existe em lugar nenhum, a forma que o GAECO trabalha, na verdade, foi uma forma achada, inventada, aperfeiçoada e aprimorada. Levou anos para chegar na fórmula como nós trabalhamos hoje. Então, o policial que chega no GAECO, ele aprende a fazer o serviço de GAECO, porque é um serviço totalmente diferente das outras polícias. Esse treinamento que o policial vai levar, vai depender da peculiaridade da pessoa, da facilidade que ela tem de aprendizado, mas, com certeza, é entre seis meses e um ano para que essa pessoa aprenda a fazer o serviço e se torne alguém operacional. Bom, se ele vier com um ano, a hora que ele aprender o serviço, ele vai embora. Então, não nos auxilia e não auxilia ninguém. Ok. Além disso, determinou a Secretaria de Segurança Pública que quem estivesse no GAECO há mais de dois anos deveria retornar para a sua origem. Policial militar para polícia militar, policial civil para polícia civil. Sendo que, quando foi baixada essa determinação, o senhor Secretário de Segurança Pública sabia que mais de 90% dos policiais que estavam no GAECO estavam há mais de dois anos. Alguns há dez anos no GAECO. Ora, uma situação que perdura aí, diferenciada, que já vem há dez anos o policial ali, por que querer resolver isso em dois, três, quatro meses? E isso, então, num espaço curtíssimo de tempo, todos os policiais do GAECO seriam retirados do GAECO e viriam policiais novos em substituição. Pior, esses policiais que viriam em substituição, entendeu o senhor Secretário de Segurança Pública que ele indicaria conforme critério dele, sem nos consultar, avisando. Hoje o policial que vai trabalhar aqui é o fulano. E quanto a essas medidas, designação com prazo de um ano, ou qualquer que seja o prazo, o prazo de designação para o GAECO tem que ser o prazo que atenda ao interesse público, ao interesse serviço, e não à conveniência do Poder Executivo ou de qualquer outra pessoa. Nos insurgimos contra o prazo determinado, nos insurgimos contra a determinação do senhor Secretário de que ele indica a pessoa e não nós indicamos. E a partir daí o que aconteceu? Os policiais que estavam no GAECO foram sendo chamados para retornar aos seus locais de origem. E os policiais que foram indicados para nós, muitos deles sem ter o menor perfil com os policiais, não estou falando da falta de aptidão dele como policial, mas sem ter o perfil operacional que nós necessitávamos para o GAECO. Então não se incorporaram ao GAECO. Então o que acontece? Hoje no GAECO de Foz do Iguaçu, eu tenho trabalhando no GAECO comigo, sob a minha coordenação, três policiais. Dois policiais militares, um policial civil. Os dois policiais militares, um deles, no dia 28 de fevereiro, já foi assinada a resolução o ano passado, no dia 28 de fevereiro, esse policial militar se reapresentará nos quartéis da polícia militar. Então a partir do dia 1º de março, o GAECO de Foz do Iguaçu contará com apenas dois policiais. Hoje, a situação dos GAECOs no estado inteiro, porque nós temos GAECO em Curitiba, em Guarapuava, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e Foz do Iguaçu. São seis GAECOs. No ano passado... Tinha em Guaíra, acabaram com o GAECO. Tinha em Guaíra, Guaíra já acabou, já faz um tempinho. Mas o ano passado, nós tínhamos nos GAECO 60, 62 policiais. Que dá uma média de dez elementos para cada um. Mas não é bem assim, porque, por exemplo, Curitiba... É maior. É muito maior, Guarapuava é um pouco menor. Mas, no total do estado, havia cerca de 60. Hoje, existe aproximadamente 30. No dia 1º de março, dia 28 de fevereiro voltam alguns, e no dia 1º de março, nós vamos ter menos de dez policiais nos GAECOs todos do Paraná. Então, até em razão disso, forçamos-nos, nós promotores, coordenadores do GAECO, porque nós estamos naquela situação, Lucas. Nós estamos naquela situação que nós estamos sendo comidos pela beirada, que nem mingau quente. Então, o que acontece? Não saiu todo mundo de uma vez. Se sai todo mundo de uma vez, você berra. Mas não. Saiu um. Depois sai o outro. Cada um que sai, a gente vai redistribuindo o serviço e vai tocando. De repente, quando você acorda, você fala, pô, mas eu tinha dez, agora eu tenho três. E amanhã eu vou ter dois. Com dois eu não consigo fazer um serviço. Polícia sempre tem que sair em dupla. Então, chegamos à seguinte conclusão. Nós temos que tomar uma posição definitiva dos GAECOs, passando para a administração do Ministério Público, para que seja uma posição do Ministério Público com relação a isso. E o que nós vamos decidir? Amanhã, em Curitiba, estaremos reunidos todos nós, coordenadores do GAECO, que são os seis coordenadores. Outros colegas, porque Curitiba tem mais promotores que trabalham no GAECO. Então, os outros colegas que trabalham no GAECO, mais o nosso coordenador estadual dos GAECOs, que é o Dr. Leonir Batiste, o professor de Justiça. E amanhã, vamos debater. Vai estar lá, provavelmente, o procurador-geral também. Provavelmente. Se não estiver nessa reunião, na sequência, nós vamos fazer uma reunião com ele. Mas a ideia é que amanhã a gente tome uma decisão definitiva de como vamos reagir. Sendo que uma das opções, infelizmente, a que está aparecendo como a única alternativa, será a extinção dos GAECOs como são atualmente. Porque não dá pra eu fingir que eu estou investigando o crime organizado, que eu estou fazendo o controle externo da atividade policial com dois policiais trabalhando pra mim. Eu estaria enganando as pessoas que estão confiando em mim. Estão esperando o resultado. E nós não temos condição de apresentar esse resultado. Então, nós vamos ter que pensar... Eu sou o eterno otimista. Eu imagino que é possível ainda que o governador do Estado, que o senhor secretário de Segurança Pública, revejam essa postura suicida deles. E eu diria suicida. Porque a hora que eles tiverem a consequência do ato, vão ver que aumenta a criminalidade. Vão ver que o Estado vai sendo mais carcomido pelas forças do crime organizado. E eles mesmos vão perder, seja de forma direta e seja de forma indireta. Porque com certeza a população vai cobrar deles isso. E nós vamos ser obrigados a dizer pra população que o Ministério Público está se esforçando ao máximo pra combater o crime organizado. O Ministério Público está se esforçando ao máximo pra combater a corrupção. Porém, o governo do Estado inviabilizou o funcionamento do GAECO. E quem inviabilizar vai ter que arcar com o custo político disso. Porque é a única forma que parece que eles vão entender. Porque tecnicamente a nossa posição é inatacável. Nós estamos estritamente dentro do que diz o decreto que foi assinado pelo próprio governador do Estado, o senhor Beto Richa. Não existe motivo técnico ou jurídico para todas essas políticas que estão sendo implementadas nesse último semestre do ano passado. Me permite uma pergunta, nobre promotor. Pois não. Dado essa situação toda que o senhor acaba com muita propriedade enumerá-las, a Secretaria de Segurança do Estado, na pessoa do Cid Vaz, que é o secretário, ele pelo menos tem um... ele dá pra vocês uma motivação de estar... de o porquê que está fazendo essas coisas que está esvaziando o GAECO? Ele tem uma... uma tese? Veja só, existe uma tese da Secretaria. A tese da Secretaria é que eles cedem os policiais para o Ministério Público e essa sessão de funcionários nunca pode ser por tempo indeterminado. Ah, pois não. Ao qual nós contrapomos a seguinte tese. Não existe sessão de funcionário para o Ministério Público. O policial é policial. Sim. O que existe é uma atuação em grupo e o fato de ser um grupo deixa bem claro que cada qual permanece vinculado à sua corporação de origem. Porque ele vai ser policial aqui, vai ser em Curitiba ou pra onde ele for. Eu sou promotor e eu, estando no consumidor, estando no patrimônio público, estando na coordenação do GAECO, eu faço trabalho de promotor. Sim. O policial militar faz serviço de policial militar estando no batalhão ou no GAECO. O civil é a mesma coisa. O que muda é a sala que ele ocupa. Sem dúvida. Em vez dele ir na sede do batalhão, ele vai no GAECO. Em vez dele ir na delegacia da CESADP, ele vem pro GAECO. A moça e o doutor, me permitam interrompê-lo? Sim. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos na sequência. Este senhor ao meu lado é o promotor de justiça, coordenador do GAECO em Foz, doutor Oswaldo Simeone. E o assunto aqui é essa questão que envolve GAECO, a Secretaria de Segurança, pelo que ele acaba de falar. E pelo que eu estou entendendo, parece que existe uma intenção de esvaziar, fragilizar os GAECOs. Eu quero lembrar que o GAECO, no Paraná, é quem investiga a atividade policial. Vira e mexe, nós vemos aí GAECO com operações, não é? e reprimindo aquele mal policial que é a minoria, graças a Deus, é a minoria, mas às vezes ele passa para o outro lado e quem reprime a atividade policial corrupta é o GAECO. De repente, acaba com o GAECO, polícia investigar a polícia, me parece temeroso. Voltamos na sequência. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picada de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus-tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cálcico, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida ou para o filho, o feto. Na transferência entre hospitalares doentes com risco de morte. Em casos de choque elétrico. Em casos de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então, essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. O assunto é... Acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Vem, você tem cuidado, nunca é demais. nunca é demais. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Estamos de volta conversando com o coordenador do GAECO em Foz, Oswaldo Simeone, promotor de justiça. Oswaldo, uma coisa que é a primeira vista, não há como não fugir desse raciocínio. Nós sabemos que o GAECO, já foi dito aqui, vou repetir mais uma vez, combate o crime organizado. O crime organizado infelizmente está disseminado pela vida pública brasileira. Isso é público e notório. Todo mundo sabe disso. Infelizmente, a corrupção anda a galope. E, recentemente, uma das maiores atuações, eu vou relembrar aqui para a gente tomar o fio da miada, dentro do raciocínio que eu vou colocar para o senhor. aquele caso escabroso caso envolvendo os diários secretos da Assembleia, que foi investigado por quatro grandes reportes da RPC, eles investigaram, tornaram público o que eles descobriram, daí o papel da imprensa, a importância, e, na sequência, o que aconteceu? No momento que tornou-se público aquilo lá, aquele assalto aos cofres públicos, dizem que o botinho ali foi da hora de 400 milhões. O chefe era o Bibim, o seu Bibim, o Bibim, com aquela cara de empáfia olhando para o fotógrafo. Acabou de ser condenado há 19 anos. Bom, quem descobriu, quem atuou naquele caso foi o Gaeko, lá de Curitiba, o coordenador do Gaeko no Paraná, o doutor... Leonir. Leonir, com muita competência, investigou, pegou a investigação, entregou para o juiz, para a justiça de primeira instância, elemento sólido, a justiça julgou e acabou agora penando o cabeça da organização que vivia há 19 anos. Ora, palmas para o Gaeko, é muito dinheiro que foi ali para o ralo. Então, a gente fica assim, um tanto quanto desacursoado, essa palavra é engraçado, desacursoado, de ver, né, forças estranhas tentando esvaziar um órgão dessa natureza. Eu pergunto ao senhor, passa pela cabeça do senhor que isso pode ser uma vingança dos políticos, corruptos, porque tem muito político bom, a grande maioria dos políticos são bons, eles querem ajudar o povo, não é a todo mundo que é ruim, os políticos, e a política está centrada em tudo na vida, ela faz parte da vida das pessoas. Temos grande número de políticos bons, mas tem uns tranqueiras também. O senhor acha que isso poderia ser uma vingança orquestrada lá nos meios políticos de Curitiba para sumir com o Gaeko e deixar a coisa correr franja, doutor? Veja só, eu não quero acreditar que seja algo nesse sentido. Eu quero acreditar que é uma forma de agir por parte do Poder Executivo e que não seja nada orquestrado, nada intencional. Mas o efeito prático é esse. Você lembrou aqui a questão da condenação do Bibinho? É até interessante lembrar que esse foi um dos processos, porque foram vários casos e o Ministério Público optou por desmembrar, isso aí envolve, porque eram núcleos familiares de funcionários que recebiam e repassavam os salários, e esse é um dos núcleos familiares que chegou ao final. E o Ministério Público recorreu dessa sentença, quer mais, porque ele foi absolvido de alguns dos crimes e a pena imposta foi muito pequena. Então, é possível ainda que em grau de recurso essa pena aumente e com certeza vai aumentar, porque quando começarem a ser julgados as outras denúncias que foram feitas contra ele, vai se agregar a outros valores, outras penas, aquela que foi ali. Então, veja só, é óbvio que o desonesto, seja qual profissão que ele tenha na vida, ele tem todos os motivos do mundo para não gostar do gaeco, para não gostar da polícia, para não gostar do Ministério Público. O desonesto, seja ele um padeiro desonesto, seja ele um político desonesto, seja ele o que for, o desonesto tem motivos para não gostar da gente, mas a grande maioria da população apoia o Ministério Público, apoia o combate à criminalidade. E isso ficou bem claro o ano passado, quando da votação da PEC 37, que eliminaria a possibilidade do Ministério Público investigar os crimes, a população reagiu em peso e foi uma coisa fantástica aquela votação pelo Congresso Nacional, rejeitando a PEC 37. A partir da rejeição da PEC 37, ficou bem claro que a população quer o Ministério Público investigando o crime. E agora, com essa decisão do Poder Executivo aqui do Paraná, do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, de enfraquecer os gaecos, infelizmente, por via transversa, está se tornando letra morta a grande vitória que nós tivemos no Congresso Nacional. O povo brasileiro mostrou que quer o Ministério Público investigando, a classe política acolheu a vontade do povo e rejeitou a PEC 37 para que o Ministério Público pudesse investigar e, infelizmente, aqui no Paraná, por via transversa, sem falar nada com ninguém, por um ato de uma única autoridade do Estado, o Ministério Público está vendo diminuída a sua capacidade de fazer a investigação. Nós não vamos parar. Mesmo que sejam retirados todos os policiais que hoje estão cedidos ao GAECO, nós, promotores de justiça, vamos continuar investigando como sempre investigamos. do MP. É uma prerrogativa, é a nossa obrigação. Até se eu não fizesse, eu estaria aproveitando. Sim, é a nossa obrigação, é a nossa profissão, é o que nós acreditamos, é a nossa missão. Nós vamos continuar investigando. Agora, por que criar dificuldade? uma coisa que já existia, que estava fazendo sucesso, que estava tendo resultado, por que mexer nessa estrutura? Não há justificativa, técnica nem jurídica para essa alteração que está sendo feita. E, infelizmente, eu temo que a gente acabe sentindo o reflexo daqui a algum tempo. Porque não é a mesma coisa eu hoje investigar com uma equipe de policiais trabalhando no mesmo ambiente que eu, onde para eu precisar de alguma coisa, eu bato na porta, eu nem bato na porta, às vezes a gente brinca, mas é tão, é no mesmo ambiente, você conhece lá como é que é, é um na sala lá do outro, eu às vezes falo, subtenente, por favor, vem aqui, ou eu levanto, vou ali, escuta, olha, acabei de ver tal coisa assim, ou ele me traz, doutor, acabamos de ver tal coisa assim, vamos fazer assim, a gente conversa, a gente soma conhecimentos, cada qual na sua área, ele, toda a experiência policial militar que ele tem, quando nós tínhamos os policiais civis, a gente também somava toda a experiência de investigação, um delegado de polícia com toda a experiência dele na condução de inquéritos, e mais a nossa experiência, que eu tenho 13 anos de Ministério Público, eu também tenho alguma experiência, principalmente na minha área, de, 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 vou fazer uma pergunta ao senhor, pergunta pertinente, sempre que qualquer cidadão, seja promotor ou não, pipoqueiro, comerciante, tem, sente que seus direitos estão sendo aviltados, existe um instrumento muito poderoso, chamado, mandado de segurança, não é assim, doutor? Sim, sem dúvida. Por que vocês, que são os capa pretas, conhece, conhece as leis de trás para frente, da frente para trás, por que que vocês não se reúnem e impetram um pedido de mandado de segurança contra essa decisão coatora, do órgão coator, que seria o Secretário de Segurança Pública? Por que? Já se pensou nisso, doutor? Porque qualquer juiz, eu acho que um juiz decente vai analisar, ele vai ver, ele vai deferir. Por que não fazem isso, doutor? Veja só. Conta essa decisão, diz Vozeá. São várias questões. Já se pensou nisso? Está se pensando? Várias alternativas, inclusive de se recorrer ao judiciário, seja como para a segurança, seja como... Isso tudo está sendo coatorado, isso tudo vai ser analisado. Agora, essa discussão, eu não estou vendo essa discussão, eu estou vendo o senhor falar disso aqui no meu programa, já falamos duas vezes naquela primeira entrevista do ano passado, e hoje nós voltamos ao assunto, porque acho um assunto de importância. E eu não estou vendo outros segmentos, outros veículos tocar nesse assunto. Por que será? É que, na verdade, muito dessa discussão está sendo tomada interna córpolis. Então, nós, coordenadores do GAECO, estamos em contato constante, se não pessoalmente, muitas vezes por telefone, por e-mail, por essas formas de comunicação, o WhatsApp, nós temos um contato constante do que está acontecendo. Além disso, existe todo o bastidor político, o senhor secretário de segurança pública atual, ele é do Ministério Público, ele é um procurador de justiça, e agora, no fim do ano, o nosso Conselho Superior do Ministério Público do Paraná, não concedeu para ele a licença para que ele continue sendo secretário de segurança pública, e, no entanto, ele recorreu ao judiciário e, por força de uma decisão monocrática, liminar ainda, ou seja, provisória do Tribunal de Justiça, ele foi autorizado a se manter no cargo. Aí, eu não vejo, não vou entrar no mérito da decisão do Tribunal, mas, enfim, ficou bem claro que o Ministério Público do Estado do Paraná tem uma postura tem uma defesa intransigente do combate à corrupção, tem uma posição intransigente em favor da atuação do GAECO hoje, e, em razão disso, por haver uma contrariedade do senhor secretário de segurança pública, entendeu, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, o órgão, com atribuição para isso, entendeu que não era o caso do senhor secretário continuar exercendo essa função. Então, o respaldo que ele está alcançando é no Poder Judiciário, não é mais no Ministério Público. É claro que isso não é nada pessoal, isso é uma postura institucional. O senhor secretário de segurança pública é um homem honrado, um homem capacitado, inteligentíssimo, e será muito bem-vindo ao Ministério Público na função dele procurador, a qual ele sempre desempenhou com uma capacidade ímpar que ele tem. Ele é um excelente quadro do Ministério Público. Apenas ele tem uma postura que não é a postura que a nossa instituição optou com mais adequada para o caso. Eu até acho que ele está obedecendo ordem, porque ele na pirâmide ele não está no topo, ele está perto do topo, porque lá no topo tem a figura máxima, o primeiro mandatário do Paraná chama-se Beto Richa, o governador. Então, está colocado, doutor, eu gostaria de agradecer o senhor por ter vindo e até reconhecer a sua coragem em assumir de pronto essa posição, isso é admirável partindo de um servidor público como o senhor, só está assumindo essa posição. Isso chama a atenção da gente, porque existem pessoas que preferem não se manifestar, porque não manifestar é mais cômodo, fica caladinho, deixa as coisas acontecerem, o senhor não, é um servidor público destemido e está colocando a discussão, procurando um órgão de imprensa e colocando o que está acontecendo. Quero, admiro a sua iniciativa nesse aspecto e até porque perseguição o senhor não poderá sofrer, porque o senhor não pode ser removido de lugar nenhum, a lei diz que o promotor tanto o estadual como o federal eles são irremovíveis, não é assim? Sim. Ninguém pode tirar o senhor, como fizeram com o delegado aqui recentemente do Gaia, coitado, tiraram o homem daqui e botou lá no barracão um raios que o parto lá no fim do mundo, porque ele é uma decisão que desagradou os políticos lá em Curitiba e o delegado do seu Gaia que foi remanejado sem ele ser consultado em nada, ele dava aula numa faculdade, estava com a vida dele toda aqui há mais de 10 anos, removeram-no de uma forma abrupta como removeram o delegado do Gaia de Cascavel por causa de sua atuação, o senhor sabe disso, é público e notório, já foi conversando sobre isso nesse programa, eu quero cumprimentar, volto a repetir, pelo seu despreendimento em trazer à baila essa discussão. Doutor, é isso que eu penso particularmente, a minha linha de pensamento não influi muito, o meu papel aqui é conversar com o senhor e fazer perguntas e o senhor esteja à vontade, parece que o programa está agradando, está todo mundo gostando, porque o assunto é um assunto pulsante, envolve segurança pública, envolve corrupção, né doutor, é isso aí, e como é que o senhor acha que vai terminar tudo isso, depois dessa reunião que o senhor vai ter? Eu sou um eterno otimista, eu acho que a postura é tão clara, que a nossa posição Ministério Público Gaeco é tão clara, é tão a favor da sociedade, que eu tenho certeza que qualquer político, qualquer governante, qualquer administrador, vai verificar que a razão está conosco e vai se reposicionar, porque o prejuízo vai ser muito grande, então eu tenho uma esperança muito grande que o governador do estado reveja essa postura, que o senhor secretário de segurança pública, ele mesmo reveja, enfim, eu tenho uma esperança muito grande de que, independentemente do resultado da nossa reunião de amanhã, eu tenho uma esperança muito grande que o poder executivo veja que é interessante para a sociedade que é interessante para o próprio governo, afinal de contas, se eu sou o governador do estado, eu sou o primeiro a querer saber se existe algum corrupto que esteja participando do meu governo e atrapalhando o meu empenho para fazer o melhor pela população, então eu tenho certeza que o nosso serviço é um serviço que colabora com a administração, colabora com a polícia, se eu sou um policial, eu sou o primeiro a querer que o mal policial, que o corrupto seja afastado para que não contamine o bom nome da instituição que eu sirvo e a polícia civil do estado do Paraná, a polícia militar do estado do Paraná são formadas por homens honestos, íntegros, na sua grande maioria, nenhuma corporação humana está livre de, de repente, ter um ou outra pessoa de má índole alistado nas suas fileiras, então na polícia, como eu disse, pode ter um padeiro desonesto, pode ter um policial desonesto, pode ter qualquer pessoa desonesta, isso não quer dizer que todos sejam desonestos, nós não podemos generalizar, então é interesse maior dos honestos que todo mundo que é desonesto, que todo mundo que trabalha nessa área da criminalidade, seja descoberto, seja afastado, seja punido, é interesse de todos nós que estamos trabalhando, nós trabalhamos, todos nós trabalhamos, todos nós pagamos impostos, e todos pagam, quem ganha um salário mínimo, na hora que compra um quilo de feijão, um quilo de arroz, paga imposto, então quem sustenta toda a estrutura do Estado, dos governos, do Estado, da polícia, são os cidadãos, então é interesse dos cidadãos que esse dinheiro que está ali seja aplicado com ética, com honestidade, com lisura, é interesse de todos nós, e nesse ponto todos nós, como cidadãos, independente da posição que cada um ocupe, jornalista, vereador que está aqui, eu promotor, como cidadãos, nós queremos e nós temos direito a um governo honesto, e o governo honesto se obtém, seja pelos meios de controles internos do próprio governo, que tem e são muito bons, e pelos meios de controle externos, e dentre esses controles externos, uma das instituições é o Ministério Público, o nosso grande objetivo é que as coisas funcionem como está na Constituição Federal, como está na legislação, só isso, trabalhou do jeito que está ali, não precisa muita coisa, já se disse uma vez no passado, deveria haver uma lei no Brasil dizendo que todos são obrigados a cumprir a lei, sem dúvida, em suma doutor, o que o senhor está nos dizendo é que tudo seja feito sobre o império da lei, sobre o império da lei, exatamente, de forma republicana, está certo, eu agradeço ao senhor por ter vindo, e sempre que se tornar necessário, será um prazer recebê-lo, acredito no seu pleito, como toda pessoa de bem, temos aqui um vereador que está nos assistindo, eu já vi ele fazendo anotações ali, e eu acho que ele vai até, quando a câmera voltar agora, dia 4, eu tenho quase certeza que o Mariano Garcia vai usar a tribuna para abordar esse assunto, quero crer, eu agradeço mais uma vez, tenham todos uma boa noite, sexta-feira estarei de volta aqui recebendo o vereador Chico Brasileiro, que agora entrou no PSD, uma boa noite a todos, obrigado o senhor mais uma vez. Muito obrigado. Abertura 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 Obrigado.